Fala galera, a gente é Blurnar e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos em Minecraft e nesse vídeo aqui eu vou estar compartilhando com vocês 10 coisas que vocês precisam saber sobre o Axolot. Então já deixa o like, é muito importante, ajuda pra caramba. Se inscreve se não for inscrito, não esquece de marcar o sininho pra receber todas as notificações. E coloca Axolot nos comentários aqui. É difícil, mas eu acho que vai estar no título do vídeo pra facilitar a sua vida, que depois eu posso deixar no coraçãozinho. Mas, vamos começar. Ah, eu coloquei alguns peixes aqui, porque é só pra começar bem, né? Se você não sabe, os Axolotes, eles odeiam os peixes. Olha só o que acontece quando tem algum peixe próximo deles. Enquanto ele não matar todos, ele não vai parar de atacar. E ele ataca qualquer tipo de peixe. Chega até a dar a dó dos bichinhos. E também não é só peixe não, eles odeiam lulas. Tanto a comum quanto a lula brilhante. A nova lula. Coloquei algumas lulas aqui pra vocês verem. Olha a lula brilhante, ela tem um sonzinho tão gostoso. Tadinha. E o ataque começou, eles não perdoam. Só que eles têm um inimigo natural. O inimigo deles é nada mais, nada menos que esse cara aqui. O zumbi afogado. O zumbi afogado odeia eles. Então, essa aqui é a segunda curiosidade sobre eles. O mais engraçado é que eles não atacam o zumbi afogado. Eles simplesmente se deixam serem atacados. E aí a gente já vai. A terceira curiosidade sobre eles. Quando eles são atacados, eles se fingem de morto. E a partir do momento que ele tá se fingindo de morto, a vida dele tá se regenerando. E o mob que tava atacando ele ignora. Para de atacar ele simplesmente. O mais interessante sobre os axolotes é que você pode tá pegando eles usando um paude. Já era, capturou. Ele é seu. Você pode levar ele pra qualquer outro lugar. Tá aí. Estranho que ele nunca sai da mesma cor do que você pega ele. Próxima curiosidade. Existem em total cinco tipos de axolote. Que seria o amarelo, o branco, o rosa, o marrom e o azul. E esse azul é raro pra caramba. A chance de você conseguir achar ele é de 0,083%. Então boa sorte aí se você for atrás desse daqui. Usando o peixe tropical, você pode estar alimentando ele. E também fazendo ele se reproduzirem. É só. Precisa ter um pouquinho de paciência. Se o axolote estiver fora da água. Ele vai procurar a água mais próxima. E já vai direto pra ela. Por isso que eles ficam estranhos desse jeito. Parece que estão com a cara no chão. É tentando chegar o mais rápido possível na água. Se o axolote ele fica preso numa corda. O bicho fica louco. Olha isso daqui que bizarro. Por quê? Não sei. Mas... Olha só que estranho isso daqui. Vou colocar alguns aqui. Tentar pegar eles na corda. E vou deixar eles todos aqui amarrados. Vem cá. Não vai fugir não. Olha isso. O que acontece com esses bichos? Bizarro. Deixa eu ver se dá pra passear com algum. Caraca, velho. Vambora. E na água? Até na água o bicho tá rápido. Trouxe um aqui pra dar uma volta. Olha isso aqui. Ele fica em volta de mil o tempo todo. Já perceberam que toda vez que o axolote ele tá fora da água. Ele fica com a cara na terra procurando a água mais próxima possível. Isso é porque se ele ficar 5 minutos fora da água. Ele morre. Então. É simplesmente esse o motivo que ele tá sempre procurando pela água. Mas se estiver chovendo. Aí ele consegue ficar de boa fora da água. Porque vai manter o corpo dele molhado. Mas é isso aí galera. Espero que vocês tenham curtido. Esse aqui foi um vídeo trazendo algumas curiosidades sobre o axolote. Se curtiram já. Deixa o gostei. Se inscreve. E marque o sino pra receber todas as notificações quando eu postar vídeo novo. Que ajuda pra caramba. Coloca nos comentários o axolote. Que depois eu vou deixar no coraçãozinho. Pra não ficar muito difícil. Tá no título do vídeo. Como se escreve. Espero que vocês curtam esse tipo de vídeo. Trazendo umas informações a mais pra vocês. Todo comentário é muito bem-vindo. Fique à vontade. Só deixa aí. Vídeo recomendado aparecendo na tela. Por enquanto é só a gente vendo. Né? Ascentos pelo mundo nos próximos vídeos aí do canal. Então até o próximo dia. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E... Partiu!